Mãe do Carmelo, dá-me da água E jorra da fonte no teu santo monte Mãe do Carmelo, dá-me da água E jorra da fonte no teu santo monte Mãe do Carmelo, Mãe do Carmelo Me põe na corrente do rio da vontade de Deus Me põe na corrente do rio da vontade de Deus Mãe do Carmelo, Mãe do Carmelo Mãe do Carmelo, dá-me da água E jorra da fonte no teu santo monte Mãe do Carmelo, dá-me da água E jorra da fonte no teu santo monte Mãe do Carmelo, Mãe do Carmelo Me põe na corrente do rio da vontade de Deus Me põe na corrente do rio da vontade de Deus Mãe do Carmelo, Mãe do Carmelo Mãe do Carmelo, dá-me da água E jorra da fonte no teu santo monte Mãe do Carmelo, dá-me da água Mãe do Carmelo, dá-me da água